O mesmo que você seja um cão vira lá O mesmo que você durma em uma praça Embaixo de um banco e ainda seja manco Um cão assim sem raça O mesmo que um dia você encontre um lado Mesmo que seu dono chegue a te amar Mas depois de seis meses ele se aborrece E aí te deixe lá Mesmo que você vire um cãozinho pulguento E fique sem comida por muito tempo Três, quatro, cinco dias Até ficar doente com sintoma de anemia Um dia eu vou chegar no meu jaleco branco Vou te dar vacina, depois um banho Tu vai pular em mim, só pra me agradar E eu nem vou ligar se minha roupa sujar Vou te adotar Com o mesmo carinho que um dia você vai me dar Se você for um pouco bravinho Não vou me importar Vou te calma e levar pra sair Pra brincar de pegar Nem que seja uma volta no parque Eu vou te dar Esperança Mesmo que você seja um cão vira-lata Mesmo que você Eu durma em uma praça Embaixo de um banco E ainda seja manco Um cão assim sem raça Mesmo que um dia você encontre um lado Mesmo que seu dono chegue a te amar Mas depois de seis meses Ele se aborrece e aí te deixe lá Mesmo que você vire um cãozinho purguente E fique sem comida por muito tempo Três, quatro, cinco dias Até ficar doente com sintoma de anemia Um dia vou chegar no meu jaleco branco Vou te dar vacina Depois um banho Eu vou pular em mim Só pra me agradar E eu nem vou ligar se minha roupa suja Oi, muito prazer! Ei, você é o Sarney? Aqui é a tia Leila, tudo bom, meu bem? Oi, você vai ficar lá com a tia Dá um sorriso Tá? Ui, gente Tá fazendo xixi Tá assustada Eu acho que esse xixi é de susto Nem que seja uma volta no parque Vou te adotar Com o mesmo carinho Que um dia você vai me dar Peraí, peraí Tentar não te machucar Se você for um bom caminho Não vou me importar Vou ter cada vez que você vai me dar Todo mundo tá torcendo por você Tá? Tia vai te levar lá pra casa Senta aqui as feridas Oh, meu Deus Que tristeza Senta, senta Esperança Mesmo que você seja um cão Vira lá Mesmo que você Durma em uma praça Embaixo de um banco E ainda seja manco Um cão assim sem raça Mesmo que um dia você encontre um lado Mesmo que seu dono chegue a te amar Mas depois de seis meses Ele se aborrece E aí te deixe lá Mesmo que você Vire um cãozinho pulguento E fique sem comida Por muito tempo Três, quatro, cinco dias Até ficar doente Com sintoma de anemia Um dia eu vou chegar No meu jaleco branco Vou te dar vacina Depois um banho Tindo A tia nem tá acreditando É pro gato? Você tá latindo Então você tá melhorando Quem tá latindo? É pro gato Então a tia já pode brincar com você A gente pode brincar daqui a pouco Ih, fez xixi Que fez xixi Você tá tímido Toda vez que a tia fala com você Você faz xixi Bebê Oh, bebê Toma Você gostaria de ganhar um ossinho? Toma, bebê Você aceitaria um ossinho? Você aceitaria um ossinho? Desce Mesmo que você Eu durmo em uma praça Embaixo de um banco E ainda seja manco Um cão assim sem raça